Senhora deputada Renata Souza, senhores deputados aqui presentes, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerja, ainda presentes nas galerias, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores do poder legislativo. Deputada Renata Souza, eu quero fazer aqui uma breve manifestação, diferentemente do que faço sistematicamente, até passando do tempo, mas apenas um registro, que é um registro político e afetuoso. Registro que faço sobre a atividade que fiz ontem, de que participei ontem na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo, esta instituição acadêmica, que é um orgulho para o leste fluminense, é um orgulho para o povo gonsalense, esse é um orgulho para todo o estado do Rio de Janeiro, que foi ao longo de décadas se especializando no estudo e na formação, no estudo sobre formação de professores e na formação propriamente dita de docentes para a educação básica, na pesquisa especializada em nível de mestrado, agora em nível de doutorado. Estive lá ontem na FFP para participar da atividade de encerramento, da mesa de encerramento, da sétima edição do seminário Vozes da Educação. O Vozes da Educação, ou popularmente o Vozes, como nós entendemos e chamamos no campo da educação no Rio de Janeiro, já conhecido, é uma iniciativa muito importante, que se consolidou no campo educacional do Rio de Janeiro, no campo acadêmico do Rio de Janeiro, como espaço instigante de debate, de reflexão, de formulação teórica e empírica sobre as questões relacionadas à atividade educacional no Rio de Janeiro, ao financiamento da educação, à formação de professores, à gestão escolar. E nesta edição do Vozes, nesta sétima edição, esteve em evidência a memória da professora Regina Leite Garcia. Regina Leite Garcia que cumpriu uma trajetória importantíssima na educação nacional, como professora dos anos iniciais do ensino fundamental, como orientadora educacional e presidente e dirigente da Federação Nacional de Orientadores Educacionais, a FENOE, como professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação e Educação da UF, onde instituiu um grupo de pesquisa dos mais qualificados e produtivos da história da Universidade Federal Fluminense, que é o Grupo Alfa, o Grupo de Pesquisas em Alfabetização de Crianças das Classes Populares. Portanto, além da oportunidade de voltar a participar do Vozes, ontem na FFP, havia também esta mística em torno da homenagem à professora Regina Leite Garcia, a sua obra, o seu legado, a sua trajetória no campo da educação. E no debate tive a oportunidade de ficar à mesa com a professora Márcia Alvarenga e o professor Paulo Carrano, colegas queridos e quem tem especial admiração. Por coincidência, Márcia Alvarenga foi aprovada no concurso para a professora da UERJ em 99, aprovado em primeiro lugar, concurso de cuja banca examinadora eu participei. Carrano é meu colega na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação e Educação, se especializou em estudos sobre juventude e se consolidou como uma referência importantíssima nas pesquisas, nos estudos, nas avaliações sobre políticas públicas de juventude no Rio de Janeiro e no Brasil. Portanto, eu quero fazer esse registro da importância de que a UERJ continue, através dessas atividades, em todos os seus campos, seja em São Gonçalo, seja na sua sede no Maracanã, seja em Duca de Caxias, seja no interior do Estado, a UERJ continue bravamente resistindo, bravamente resistindo, se reafirmando, apesar das chuvas e das trovoadas, como uma instituição científica, acadêmica, de formação absolutamente indispensável ao Estado do Rio de Janeiro. Quero saudar especialmente as professoras Ana Santiago e Marisa Cis, que recentemente foram eleitas. A Ana Santiago foi reeleita diretora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ em São Gonçalo, Marisa Cis, vice-diretora na chapa da professora Ana Santiago. Marisa, que já foi diretora, portanto, depois de ter dado uma ampla contribuição à FFP, se recolocou à disposição da instituição para participar de um novo ciclo de gestão, agora como vice-diretora. E também, no que é demais, saudar o reitor eleito da UERJ, o professor Ricardo Lodi e o professor Mário Carneiro, vice-reitor eleito, que anunciam, penso eu, um ciclo importante na UERJ, um ciclo de gestão, um ciclo de aprofundamento das relações políticas e institucionais da UERJ com outras universidades, com o próprio parlamento, com as instâncias do poder público do Estado do Rio de Janeiro, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Aliás, hoje nós tivemos uma atividade importante envolvendo o reitor eleito e o professor Bruno Sobral, da Rede Rio, que ele lançou na UERJ, e hoje teve uma mesa redonda, um debate sobre um balanço das atividades desta rede ao longo do ano de 2019. É importante destacar que o Bruno Sobral tem tido um papel importante nos estudos sobre o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, nos estudos sobre a economia fluminense e a rede que ele propõe. Vossa Excelência me permite, eu vou aqui buscar o nome exato, porque é importante fazer o crédito devidamente completo. Eu vou aqui, em um segundo, achar referência. E agora nós estamos assim, fazendo essas referências, são completas. Hoje teve, portanto, o lançamento de um livro, desta rede lançada pelo professor Bruno Sobral, com a participação de vários segmentos da UERJ e da sociedade fluminense, em um debate sobre o primeiro balanço das suas atividades, tendo como foco a economia fluminense. É muito importante lembrar que pouca, o Rio de Janeiro, Renata, tradicionalmente pensou muito o Brasil. Pensou muito o Brasil, em várias áreas do conhecimento. O Rio de Janeiro deu e segue dando intelectuais e grande projeção que ajudam a pensar o Brasil criticamente em várias áreas do conhecimento. Mas, curiosamente, o Rio de Janeiro, do ponto de vista da sua economia, nem sempre teve estudos regulares sobre o próprio desenvolvimento econômico fluminense. Quando a gente olha para os programas de pós-graduação em economia, quando a gente olha para as faculdades de economia do Rio de Janeiro, são poucos os estudos ou as linhas de pesquisa sobre a economia fluminense, sobre a economia do Rio de Janeiro. E o Bruno Sobral, assim como o Mauro Osório, por exemplo, são economistas do nosso tempo que têm buscado dar essa contribuição ao Rio de Janeiro, estudando alternativas para o seu desenvolvimento. Portanto, simplesmente registrar esses dois aspectos da UERJ, hoje a atividade do Bruno Sobral com o professor Ricardo Lodi, e, sobretudo, ontem, a conclusão da sétima edição do seminário Vozes e Educação, na lutadora, na combativa, na insurreta Faculdade de Informação de Professores da UERJ, que também é academicamente muito qualificada e orgulho para todos nós que militamos no campo de educação aqui nesse estado. Obrigado, Renato.